Ano que tá isso aqui, eu falei, o que que é isso aqui, sabe o que? A senhora viu a dificuldade pra descer aqui, o que que a senhora tá achando? Horrível, não melhorou nada? Nada. Acaba isso aqui ó, 4 anos essa obra. Isso aqui é dinheiro público jogado no lixo aí ó. Dinheiro do nosso bordo, condomínio mais caro do Guarulhos. Olha como que tá isso aqui, que vergonha. Olha só, olha o perigo que tá isso aqui ó. Olha aqui, tá faltando um aqui ó. É o acesso que as pessoas tem pra praia aí ó. Terceiro e último bloco aí ó, a cobra jararaca. A jararaca? Meu Deus do céu. A jararaca na praia da Encerrada. Não falaram que era a sogra deles que estavam lá, eu não acredito. Todo respeito as sogras aí, mas não tava nem com biquíni, pô. Foi um reconhecido lá, hein. Dá uma olhada aí, olha, roda o BT aí. Alô? Tô gravando. Oi? É? É? Tá lá. É isso aí amigos do Itapeno na TV, estamos aqui na Praia da Encerrada, a praia é maravilhosa. Só que tem um probleminha aqui. As rampas de acesso daqui tá difícil, essa rampa aqui tá há muito tempo pra terminar e até agora nada. Encontramos a senhora descendo. Tudo bem com a senhora? Qual o nome da senhora? Inês Paduani Belote. Chegamos agora pra fazer a reportagem, a senhora viu a dificuldade pra descer aqui. O que que a senhora tá achando, o acesso pra praia? Horrível. Eu como eu não posso ter que sair com o carrinho, é muito difícil. Isso sozinha eu não posso ver. Se fosse bem mais plano, seria bem melhor pra ela. Pra ela e outras pessoas poder passar, caminhar, vir pra praia mais tranquilo. Olha aqui ó, a situação que tá aqui ó. Situação lamentável aqui. Qual é a mensagem que o senhor deixa pro prefeito da cidade? Eu acho que primeiro, eu acho que ele teria que vir até a praia e ver a situação que aconteceu agora. Que se ele ver, com certeza, ele deve tomar atitude, né? Olha só aqui, o acesso da rampa. Olha aqui ó, olha como é que tá isso aqui. Pessoal de obras aí. A gente não é daqui, mas quando a gente vem, já há muito tempo e continua da mesma forma. Você tem a força de vir pra cá, pra barulhar? Não, muito bom, aqui é excelente. Mas vocês viram alguma mudança? A situação tá crítica. De quando eu venho, tá do mesmo jeito. Não melhorou nada? Nada. O motoqueiro veio falar com a gente aqui ó. Tudo bem, tamo aqui. Oi você, tudo bom? Isso aqui, quando eu venho caminhar com o meu amigo, já faz quatro anos. Quatro anos? Essa obra. Então eu falei pra ele que essa obra nunca ia terminar. Ó, você vai ali, essa obra já tá rando. Aqui nós tamo vendo os tubos, aqui tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu acho que até seis tubos é com raça. Se eu for lá e for meia dúzia de tubos, eu vou lá e troco. Depois de seis tubos é com a Dilson. Aí já é obras. Quer se esconder, ó, abaixa no tubo, levanta no tubo, abaixa no tubo, aí ó. Tweet, tweet. Tá vendo, dá até pra fazer exercício aqui ó. É uma vergonha, isso aqui já faz anos, anos que tá isso aqui. Eu falei, o que que é isso aqui, sabe pra quê? É um jardim, aquilo ali, isso não serve pra nada. A pergunta é rápida. O que que o senhor acha que é isso aqui? Até hoje eu moro aqui, eu queria saber também o que é isso aí. Isso aqui já tá quatro anos isso aqui ó, nunca vai acabar. Perfeito, acaba isso aqui ó, quatro anos essa obra. Isso aqui é dinheiro público jogado no lixo aí ó. Dinheiro do nosso boto, condomínio mais caro é do Guarujá. O que que o senhor acha que é isso aqui? Nós estamos falando disso agora, é uma ciclovia, né? Isso há quatro anos, tá do mesmo jeito. Da época do Adilson de Jesus, isso aqui é herança do Adilson de Jesus. Lembro, 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 tá tudo a mesma coisa, tá todo mundo junto. Tá quietinho por quê? Perfeito do emprego pra ele. Mas já tá parado há anos isso daí. Não, mas vai, tem todo um procedimento, a verba veio. Eu sou funcionário público. Eu sou do Estado. Do Estado? Já tem um projeto pronto. O que que ele tá fazendo? Só maquiar. Só isso, só maquiagem. Descobriu, vai ser uma ciclovia aí, já tem um projeto. O nome do senhor é? Givaldo. Boa praia aí, nós vamos continuar nossa matéria aqui. Vamos lá, o que que é isso aqui? Isso aqui é pra fazer churrasco? Olha o perigo que tá aqui ó, prefeito. Todo mundo aí, as autoridades aí, olha como que tá isso aqui. Que vergonha. Pode uma pessoa se machucar aqui, uma criança, um idoso, cair. Caixaria aqui ó. Vamos ver como é que tá aqui ó. A denúncia que nós recebemos foi essa aqui ó. Agora vamos, o mais importante aqui que é a passarela do samba aqui ó. Isso aqui eu acho que é da época ainda do Jaime Dagem ainda, viu? Olha só, olha o perigo que tá isso aqui ó. Olha aqui, tá faltando um aqui ó. É o acesso que as pessoas tem pra praia aí ó. É isso aí, olha a situação aqui da escada aqui ó. Pessoal do WhatsApp aí mandou. A mulher torceu o pé aqui na hora de descer também. Diz que tem uma cobra aí, mostra aí produção. Na hora que a gente passou pela escada, foi a tauba bem de cima. O primeiro degrau. Só que essa tauba tava em falso. Os pregos dela lá, tinha prego pra fora. Ela já tava toda solta. Na hora que a gente levantou a tauba, que viu a cobra, ela tava toda enrolada. Debaixo desse degrau aí da escada aí, no primeiro, na parte de cima, já na calçada. A gente tirou o degrau, ela caiu na areia. Na hora que ela caiu na areia, foi a hora que a gente tirou essa foto aí. Se você quer denunciar sem ser denunciado, mande pra gente que aqui é sigilo absoluto. Tá um lixo aqui ó, tá uma porcaria. É gambiarra em cima de gambiarra. Aqui não é aqueles caras lá que ficam lá no ar-condicionado sentado, falando só o que a pessoa quer ouvir. Vamos atrás da matéria, vamos falar que aqui não tem blá 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 não. Aqui tem que ouvir, tem que dar a solução. Apoio Cultural Adbooks.net Curta o canal Guarujana Via no Facebook e inscreva-se em nosso canal no Youtube. Onde temos o maior acervo de vídeos sobre o Guarujá de conteúdo variado. Você encontrará notícias, eventos, história, memória política e muito mais em nossas playlists.